Então, cara Em Milão Em Afganistan Padama Panama Padama Asino 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 Padama 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 Eu sou foda-me Apanama, padama Pónda na vida ruta Muita merda Não diga-na, não diga-pa Quando eu regra-de Eu sou foda-me Apanama, apanama Quando eu regra-de Eu sou foda-me La, lá, lá, lá Lai, lá, lá Lea, lá, lá Tuba, tuba Lalalala Panam pa-dama Huh! Panam pa-dama Huh! Panam pa-dama Pá-dama Apana